Música No avião que pode, a mão abedicante A mão já se sacode, nesse óbito é amanhã Com a roupa da teide, cria o seu ventidão O cara se lendo sai, e a morte os inocentes Música 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 Que a bordeu se sacode, desde jovem que amanhã Corrofada velha, criança e o ventinã O cara girando o pai, o aborto dos inocentes O pagão mais e mais Porque era só o seu poder Com o pessoal as inocentes E o fazê-lo morrer O cara girando o pai, o aborto dos inocentes O pai, o aborto dos inocentes O aborto dos inocentes O imposto que você pagou O sistema que te roubou Sozinho você vai ver Que tudo que você lutou Não teve nada a ver Tudo que desilusões O pai, o aborto dos inocentes O sistema que te roubou O imposto que você pagou O sistema que te roubou Parem de sofrer Parem de se humilhar Quando a gente quer de se dominar Arraquia, arraquia Arraquia Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí